Eu tenho ficado com você Que é a mais linda do bairro A noite para ter o controle De suas escolhas que são só suas Persisto que você não resiste Soltando seus cabelos Te aperto em meus braços Te chamo nos lábios Em seus braços você encontra um homem Em meus braços Encontro uma mulher Já estive aqui antes Confiei E quando ele não estiver por perto Eu estarei Porque sozinho não posso ser seus sonhos E aqui Há muito tempo Quero dizer Mas tenho medo De lamentar Fizemos Escolhas Escolhas erradas Que Música 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 Música